Nada apaga essa paixão Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora mesmo esse me deixou na soledade Sem ter você eu não consigo E faço coisas que eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento Eu te transformo em ilusão Mas na verdade nada apaga essa paixão Diga que você é do que esquecer Que ficou uma saudade em cada instante Que eu não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração De outro, cada vez mais do dia É impossível ter uma pessoa no meu lugar É amor, você é sua realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida É só você Eu não posso te perder Diga que você não me esquecer Que ficou uma saudade em cada instante Que eu não consigo Que eu não consigo arrancar você de mim É desejo, é desejo É desejo, é paixão São vocês dentro do meu coração De outro, cada vez mais Que eu não consigo estar É impossível ter uma pessoa no meu lugar É amor É quem vem provocar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida É só você Vocês! Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida Obrigado! Uh! Eu não posso te perder Cada vez mais É impossível Outra pessoa em teu lugar Você é som É realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida É só você Você Eu não posso te perder Eu não posso te perder Eu não posso te perder Obrigado! Quando ouviu o Mauro Escaro